A presidência se posiciona digital no leitor, observando se a presidência foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria da pauta, constando a pauta, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência se informa recebendo as seguintes correspondências. Ofícios da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ofícios da Secretaria do Estado de Governo, ofícios da Polícia Militar de Minas Gerais, ofícios da Secretaria-Geral do Estado, ofícios do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, serão devidamente encaminhados as respostas aos respectivos autores. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa dos requerimentos, 6.137 da Comissão de Administração Pública e 6.139 da Comissão de Administração Pública e requerimento 6.180 do deputado grego da Fundação, em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permanecem com cinco anos. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos do deputado Eduardo Azevedo para a apreciação de requerimentos de mil autoridades. Assuma a presidência e coloque em votação os requerimentos de números 6.156, 6.202 e 6.327 de 2024, em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação os requerimentos, deputados que aprovam permanecem como estão, aprovados. Devolva a presidência do deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, Eduardo Azevedo. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão. Sobre a mesa dos requerimentos do deputado, deputada Lohana, deputada que subscreve e requer de vossos termos do artigo 233 do Regimento Interno, sendo encaminhado o diretor da Penitenciária Regional de Formiga, pedindo informações fundamentais sobre as condições de saúde dos presidiários sob custódia da instituição, bem como os detalhes acerca do sistema de segurança implementado, visando coibir ameaças e a incolumidade física dos detentos, bem como dos servidores, em especial dos policiais penais que no local atuam. Aquele mesmo, deputado Betão, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, pedindo providência para que sejam avaliadas as condições efetivas para uma nova rodada de convocação dos aprovados no concurso público para o perito criminal da Polícia Civil, PCMG, edital 03 de 2021, cuja validade é até o mês de julho 2024. Também requerimento da deputada Lúcia Falcão, a deputada que subscreve e requer de vossa excelência em termos regimentais, seja encaminhado ao Senado Federal de Brasília pedindo providência para que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania dê celeridade à tramitação do projeto de lei 2235-2022, o qual se encontra aguardando designação de relator em votação. Os requerimentos, senhores deputados, que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para apresentação, aliás, depois isso aqui é conjunto, tenho que passar para ele, para que eu possa apresentar os requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, seja realizada audiência pública para conhecer e debater as ações efetivas que estão sendo desenvolvidas pelo comandante-geral da Polícia Militar, cujo junta o governador do Estado em relação à recomposição das perdas inflacionárias da ordem de 41,6% suportadas desde 2015 pelos policiais militares. Como é de conhecimento do próprio comandante-geral, abre aspas, a saúde financeira do servidor reverbera em sua saúde mental, bem como na qualidade e segurança da prestação de serviços à sociedade. O policial militar endividado possui capacidade focal reduzida, podendo atuar em casos pontuais de forma discrepante ao preconizado pela instituição. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares. Isso é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Governo, Cegove, pedido de providência, para tendo em vista as informações prestadas por meio do ofício 1384-2023, incluindo o projeto de lei e uso compartilhado do imóvel situado na rua Pernambuco 707, centro, no município de Porto de Caldas, a instalação da 18ª RISP, citada, região integrada de segurança pública. É composta por unidades da Polícia Militar, da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e também do Departamento de Polícia Penal e o presídio de Porto de Caldas. Outro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, e à Secretaria de Atendimento Socieducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Suazes, em Belo Horizonte, pedido de providência para que se proceda com a transferência do agente sócio-educativo Emerson Oliveira Abreu. Outro requerimento, o deputado que subscreve a queda de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a audiência pública para debater com urgência a decisão do governo de suspender o pagamento retroativo relativo às concessões de atos de evolução na carreira e, dessa forma, violar o direito líquido e certo de policiais civis e penais, agências de segurança sócio-educativo e demais servidores de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo. Segundo o ofício CEPLAG, número 149, barra 2023, o governo não questiona o direito ao recebimento dos valores retroativos à data de início da vigência dos atos de evolução na carreira, publicados. Ou seja, a administração pública reconhece administrativamente que o servidor possui o direito ao valor decorrer da concessão, por exemplo, de promoção e ou progressão desde a sua publicação. Dessa forma, tendo visto possível e eminente avalanche de ações judiciais em desfavor do Estado e na tentativa de cessar a mencionada ilegalidade. Também que seja realizada a audiência pública para debater nos termos do parágrafo segundo do artigo 73 da Constituição Estadual o direito da sociedade, o direito da sociedade mineira de se manter correta e oportunamente informada da política de segurança pública do Estado, em especial de ato, fato ou omissão de que tenha um resultado que possa resultar em ofensa moral administrativa ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos, coletivos e difusos. Dois, prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente. Três, propaganda enganosa do poder público. Quatro, inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou projeto de governo. Cinco, ofensa à direita individual ou coletivo consagrada nesta Constituição. Ao contrário do que publicizado pelo governador do Estado, as forças de segurança pública de Minas Gerais não são, desde 2015, devidamente valorizadas. De um lado, falta equipamentos, viaturas, condições logísticas e de infraestrutura para o adequado funcionamento das unidades. Falta efetivo. De outro, a sobrecarga de trabalho, adoecimento, endividamento, entre outras mazelas. Assim, considerando o exposto, conto com o apoio dos pares para aprovação do requerimento e para tanto que sejam convidados o governador do Estado, o vice-governador e o secretário de Estado de Governo. Outro requerimento, que seja realizada a audiência por para debater a situação funcional da investigadora de polícia, Jaqueline Evangelista Rodrigues, bem como solicitar as providências necessárias para cessar de imediato as perseguições a que é submetido no âmbito da Polícia Civil. A senhora Jaqueline Evangelista participou da 18ª reunião extraordinária desta comissão, realizada em 7 de julho de 2023, e teve como falidade de debater o gravíssimo caso de auto-extermínio da escrivã Rafaela Drummond. Estes são os requerimentos, senhor presidente. Coloco em votação os requerimentos, em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Devolvo à presidência o deputado Sargento Rodrigues. Agradeço ao deputado Eduardo Azevedo. Passo à presidência dos trabalhos ao lúcio colega deputado Elismar Prado, para que eu possa fazer uma leitura de um requerimento que é de autoria deste deputado e ao deputado Eduardo Azevedo. Concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para proferir a leitura. Os deputados, deputado Sargento Rodrigues e deputado Eduardo Azevedo, que subscrevem o requerimento, que seja realizada audiência pública para debater o PLP 12 de 2024, de autoria do presidente da República, que dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas, operadores de aplicativo de transporte remunerado privado ou individual e de passageiro em veículos automotores de quatro rodas e estabelece mecanismos de inclusão previdenciária e outros direitos para a melhoria das condições de trabalho. A proposição conhecida por PL dos aplicativos, que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados, foi alvo de protesto em todo o país. Os motoristas de aplicativo não concordam com o texto proposto e afirmam que não participaram de sua construção. Já pesquisadores, juristas e ativistas consideram que ele representa um desmantelamento dos direitos trabalhistas e afirmam que as principais propostas das empresas foram incorporadas. Ademais, o projeto de lei não prevê mecanismos de segurança e proteção aos motoristas e, por consequência, aos usuários, vítimas de recorrentes furtos e roubos, latrocínios, entre outros crimes. Assim, diante da importância do requerimento, solicitamos a sua aprovação. Bom, submeto o requerimento à apreciação dos parlamentares, os parlamentares que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao presidente Sargento Rodrigues. Podemos encerrar? A presidência solicita ao deputado Elismar Prado que assuma a presidência novamente, uma vez que tanto eu e o deputado Eduardo Azevedo apresentaremos requerimento para que, na fase do pinga-fogo, os nossos convidados aqui, motoristas de aplicativos que aqui se encontram na Comissão de Segurança Público, possam também ser ouvidos por essa comissão ainda na data de hoje. Faço a presidência e vou fazer... Pois não, devolvo a palavra imediatamente ao deputado Sargento Rodrigues para que faça a leitura do mencionado requerimento. O requerimento assinado por esse deputado e o deputado Eduardo Azevedo tem o seguinte teor, os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência nos termos regimentais que os motoristas de aplicativos, o chamado movimento independente, que aqui se manifestou mais cedo à porta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, possam ser ouvidos aqui na fase do pinga-fogo, para que durante as falas nós possamos escolher subsídio deles sobre a tramitação do PLP 12 de 2024, uma vez que o PLP é extremamente prejudicial aos motoristas autônomos que utilizam as plataformas digitais e que a proposta encaminhada pelo governo federal apenas encarecerá o frete e, com isso, as consequências são gravíssimas para os trabalhadores autônomos que utilizam como motoristas de aplicativo. Este é o requerimento, senhor presidente. Pois não, submeto a apreciação e votação dos deputados, os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. A presidência vai passar aqui a palavra, a presidência dos trabalhos, ao deputado Eduardo Azevedo, porque havia me esquecido que eu sou relator de dois projetos ali na Comissão de Administração Pública e eu preciso ir para lá para relatar os projetos. O requerimento está aprovado, o deputado Eduardo Azevedo vai suspender os trabalhos para que vocês possam trazer aqui os nomes à assessora Flávia Pinheiro. Enquanto isso, em seguida, ele vai passar a palavra a vocês e aqui também nós temos o deputado Elismar Prado, que com certeza também estará aqui para poder defender a posição desses trabalhadores. A presidência suspende os trabalhos e, antes disso, passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo. Muito obrigado. Suspendo os trabalhos. Obrigado a todos. Obrigado, deputado. Obrigado aos motoristas que estão aqui presentes também. Agradecer essa abertura que a Casa nos faz para estarmos aqui trazendo a nossa voz daquilo que temos passado aí na rua, e não só na rua, mas também agora enfrentando o poder público, federal, com uma regulamentação que é muito ruim para nós, motoristas por aplicativos. Então, eu costumo dizer que o motorista não tem um dia de paz. Todo dia é uma luta ou é uma questão de segurança, é uma questão de uma intervenção municipal, estadual, federal, e, assim, a gente fica lutando o tempo todo. E, assim, aonde a gente precisa realmente ter um olhar para o motorista por aplicativo, a gente não tem, que é na questão de ganhos, que nós perdemos ao longo de dez anos que as plataformas chegaram, o tempo todo, só perdas, perdas, perdas. E a questão da segurança são as duas principais dores do motorista, deputado, é a questão da remuneração e a questão dos ganhos, perdão, a questão dos ganhos e a questão da segurança. Então, tratando agora sobre a questão da segurança, que é o que trata essa comissão de segurança pública, a gente vira e mexe, nós estamos, infelizmente, enterrando um parceiro, indo no velório ou indo cuidar de uma família que teve algum problema relacionado a roubo, a questão de perdas, homicídio, latrocínio, é de tudo que acontece. Então, assim, a gente estava ali conversando com o deputado um pouco antes, ali também no caminhão ali, a gente precisa, enquanto motoristas, ter algo feito, sim, de fato, pelo motorista. Nós temos alguns grupos, nós, que a gente sabe que a segurança pública tem toda a sua dificuldade ou complexidade, então, nós, motoristas, desenvolvemos algumas ferramentas para cuidar um dos outros. Então, nós temos alguns grupos que funcionam muito bem, que eles usam rádio, comunicação, só que agora, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma... ligar, vamos dizer assim, a questão da segurança do Estado, que é a polícia, o comando, o preventivo, fazer uma conexão desses grupos, desses monitoramentos com a segurança pública, com o comando da polícia. Eu estive recentemente, junto ao comando geral da polícia militar, tentando, a gente tentou implementar algo nesse sentido, com um botão físico de segurança, para que o motorista tenha uma forma de ter um socorro ali numa situação de risco e tudo, mas a gente encontrou algumas resistências do comando da polícia nessa implantação, na aceitação, eles falam que a polícia não tem como fazer, atender vários segmentos, a gente até entende isso, mas o fato é que nós estamos tendo aí, vira e mexe, problemas relacionados a essa questão de perdas e tudo. Achamos, entendemos, deputado, que as plataformas, elas precisam investir numa segurança voltada para o motorista. Elas são, vamos dizer assim, de uma certa forma, elas têm muita culpa nessa situação, porque elas colocam o passageiro dentro do nosso carro. nós não temos, na hora de aceitar uma corrida, informação nenhuma do passageiro, apenas o nome, às vezes um apelido. A pessoa, às vezes, vai chamar para a mãe, ou para o pai, ou para um parente, põe lá amor, aparece só isso para a gente. Agora, enquanto isso, o passageiro tem todas as informações do motorista. Ele tem a placa do carro, ele tem a cor do carro, o modelo do carro, a foto do motorista, a nota que a gente tem, ele está vendo a gente ali no percurso o tempo todo, no aplicativo. Então, eles têm todas as informações, as plataformas, de tempos em tempos, elas fazem a checagem de antecedentes criminais. Então, o motorista, o tempo todo, você hoje que pega um aplicativo em Belo Horizonte, você tem uma segurança por parte do motorista, o motorista tem seus dados ali, sua vida revirada o tempo todo. Agora, nós não temos nada do passageiro, não temos nada. Uma das coisas que a gente sempre pede para que seja revista é essa questão da foto. É o básico, vamos dizer assim, é o mínimo. Quando isso vier, já está atrasado, está muito atrasado. A gente precisa ter uma foto, uma selfie, uma foto do passageiro, porque a gente não tem noção, nós estamos pegando ali alguém e embarcando no nosso carro sem a mínima certeza ou noção de que é realmente aquela pessoa, que tem as chamadas para terceiro, tem aquelas situações de risco que é relacionada a roubos de dados e tudo. Então, uma coisa que a gente sempre pede, e aí essa comissão seria interessante notificar nessas plataformas, chamá-las para esse debate, porque isso é um clamor e um pedido dos motoristas há dez anos, há dez anos. Hoje, a gente tem um pouquinho a mais, que temos um endereço, antigamente nem endereço a gente tinha, a gente ia no escuro, era no escuro. Então, a gente hoje consegue, pelo menos, ter esse endereço, foi uma luta para conseguir isso, mas a questão da segurança ainda é muito fragilizada por conta e falhas das plataformas. E elas precisam investir. Eu acho que cada plataforma, as plataformas deveriam colocar uma câmera no carro, e esse investimento tem que vir por parte da plataforma. Uma câmera já conectada direto a um botão de pânico mesmo, ligada ao comando da polícia, porque realmente saímos de casa e não sabemos se vamos voltar. Normalmente, um motorista roda, faz 30, a média de 30, às vezes até mais corridas por dia, e a gente fica totalmente vulnerável com relação a isso, a questão da segurança. Não sei se a gente poderia falar também sobre o outro ponto que eu citei aqui, que é sobre ganhos, mas não é relacionado à comissão. Então, ficando aí na segurança, é basicamente isso. Tudo bem, Paulo. Depois nós vamos formalizar todas as reivindicações que foram trazidas no quesito da segurança. Concordo plenamente com você. Segurança é primordial, ainda mais no caso de vocês que ficam sempre vulneráveis à questão de qualquer pessoa que pode entrar dentro do veículo. A gente precisa, assim como Comissão de Segurança Pública, trazer esse debate para a Assembleia Legislativa e promover uma audiência pública junto com as plataformas, para que elas possam traçar ali metas de segurança para poder proporcionar para vocês. Pode contar com essa comissão e nós vamos formalizar isso. Depois eu vou sentar com o deputado Sargento Rodrigues e faremos essa formalização para a gente trazer as plataformas aqui, para a gente debater a segurança de vocês no âmbito do trabalho. Porque você falou tudo. Vocês têm, quando saem de casa, deixam esposas, alguns deixam maridos. Outros deixam filhos. Enfim, e não tenho certeza que vão voltar. Então, nós, como Poder Público, temos sim essa necessidade de debater esse assunto tão importante e trazer esse assunto para a Assembleia. E parabéns pela iniciativa. Conta sempre com a Assembleia Legislativa de Minas e também com essa Comissão de Segurança Pública para dar voz para vocês aqui dentro. Está bom, Paulo? Eu vou passar a palavra agora para o Giovanni da Conceição. Boa tarde. Muito obrigado ao presidente Elismar, ao Eduardo, por estar recebendo a gente aqui. Eu sou motofretista, estou aqui com o Paulo. Nós trabalhamos com moto. E qual é o maior problema que a gente tem? A gente é sempre o elo mais fraco no trânsito. Se a gente perder o equilíbrio, a gente cai. Se algum carro chegar perto da gente, a gente assusta e cai. E o que os clientes querem? Eles querem o lanche quentinho. Eles não querem saber se a gente caiu, se a gente está ralado. Se a gente... Aconteceu várias coisas no meio do trajeto. E qual é o problema que a gente está tendo hoje? O Lula lançou aquela PL 12, 2024, me parece, para os motoristas de carro. A gente fez um lobby gigantesco lá para a gente não ser incluído. Porque o que acontece? Se a empresa está feliz, o trabalhador está lascado. Desculpe a palavra. E a Uber, o Lula lançou lá, acho que foi na segunda-feira. No mesmo dia, a Uber foi e pediu para retirar todos os processos trabalhistas. E o que acontece? Se a gente está na rua trabalhando, nós somos trabalhadores. Não tem nada que o STF possa retirar essa ideia. Porque, se você trabalha, você é um trabalhador. Você precisa receber e você precisa ter segurança jurídica para cobrar. E o que acontece? O Lula fez isso. O Lula agora vai lançar o nosso. E o que vai acontecer? Imagina que, daqui a pouco, 1,2 milhões de trabalhadores vão virar autônomos que não podem acessar a justiça. Então, quer dizer o quê? Que nós vamos morrer na rua, nós não vamos ter direito a nada. E esse foi no âmbito federal. E eu acho que vai extrapolar bastante o que a gente está falando aqui, porque eu tenho que descer para o âmbito municipal. O Paulo está ali de prova. A gente já foi várias vezes na superintendência do trabalho. A gente já tentou conversar com o prefeito várias e várias vezes. A gente já chamou vários e vários vereadores para eles verem a nossa situação aqui em Belo Horizonte. Porque o que acontece? A gente está literalmente morrendo. A gente está saindo de casa. A gente está morrendo mais do que um profissional de segurança pública. Os policiais, eles não morrem tanto quanto a gente. A gente sai de casa e a gente tem 70% de certeza que a gente não vai voltar. Porque, como eu disse, a prefeitura não liga. A gente está morrendo. Os carros, os ônibus jogam o carro deles em cima da gente. E a Copasa agora está deixando os bueiros abertos. Perto da minha casa tem uma tampa de bueiro aberta. Já tem, sei lá, dois anos que está aberta. Para um carro, ele vai passar ali e vai estragar a roda. Mas e para o motoqueiro? O motoqueiro cair no buraco, com certeza ele vai morrer. A prefeitura não liga. A gente está morrendo, está morrendo. Só no ano passado, eu acho que foi uma média de três mortes de motoqueiros por dia. É uma guerra que a gente está vivendo nas ruas de Belo Horizonte. E, tomara agora, com o deputado Eduardo e com o deputado Elismar, a gente consiga uma solução. E, talvez, a gente consiga alguma resposta da prefeitura. Me desculpe se a gente vai extrapolar o poder estadual aqui. Mas a gente tem que parar de morrer. E a gente tem que garantir a vida dos pais e mães de famílias que sobem na moto para levar uma renda para casa. Com certeza, Giovanni. Da mesma forma como nós vamos catalogar as demandas dos motoristas de aplicativo, vamos catalogar de vocês também. Quero, de antemão, também parabenizá-los pela manifestação que vocês fizeram aqui ontem na Assembleia. Hoje foi a vez dos motoristas de aplicativo. E nós estamos juntos nessa caminhada para poder pressionar o Congresso Nacional para que nenhum desses dois projetos ridículos venham a passar e impactar a vida de vocês. Eu só posso fazer uma adenda, deputado? Pode. Eu esqueci de mencionar. Ontem, o iFood disse que a gente não vai poder mais recusar corridas. A gente tem o nosso patrimônio lá, 20 mil de uma moto. A gente tem o nosso celular, mil reais. A gente tem a nossa gasolina, que é 70 reais por dia. A gente tem a nossa mão de obra. Que ninguém vai ser motoqueiro pelo resto da vida. A gente chega lá nos 40, 50 anos, a gente já começa a riar. E o que vai acontecer? A gente não vai poder mais recusar corridas. Eles vão banir as pessoas. E o que vai acontecer? A gente vai entrar na justiça e a gente não vai poder ter os nossos direitos trabalhistas porque a gente não é trabalhador. De acordo com essas pautas, todas essas coisas que o governo está lançando, que é o partido dos trabalhadores, mas os trabalhadores estão ficando de fora dessa história. É verdade. O partido dos interesses. Os trabalhadores são deixados para o último plano. O deputado Elismar quer fazer uma consideração. Eu vou passar a palavra para ele. Não, apenas agradecer ao presidente Eduardo Azevedo. Parabenizar vocês pela luta legítima, pela manifestação. Deixar aqui o meu apoiamento também. Não sou membro aqui titular desta Comissão de Segurança Pública, mas quero dizer a vocês que contem com o meu apoio. Acabei de falar aqui com o deputado federal, o Elton Prado, que é meu irmão. E ele está acompanhando a mobilização em Brasília com relação ao PL12. Também ele se posicionou favoravelmente a vocês. Contem com o apoio dele da mesma forma. E no que diz respeito à questão da segurança pública, essa comissão, acho que tem o poder, Eduardo, de fazer a provocação. A gente não pode aqui manifestar falsas expectativas, que, na verdade, a disputa contra essas plataformas é algo muito grande. A gente precisa de reunir muitas forças, realmente, não só nossa aqui, dessa comissão, dos deputados, do governo do Estado, para poder engrossar esse caldo, que é uma disputa difícil para que a gente faça um enfrentamento e consiga produzir mudanças, de fato, no sentido de avançar na melhoria dos direitos de vocês. Com relação à segurança pública, por exemplo, temos uma disputa difícil aqui no Estado, só para dar um exemplo, que o governo realmente não está demonstrando uma prioridade para a segurança. Ele fez uma promessa às forças de segurança pública do Estado de fazer, pelo menos, a recomposição das perdas inflacionárias. Já se foram sete anos e já acumula 41%. Não é aumento dos vencimentos dos servidores da segurança pública, mas, simplesmente, recomposição das perdas. Já soma 41%. Então, o governo Zema não cumpriu a promessa feita aos servidores da segurança pública. E, imagina só, nós precisamos incrementar novas políticas, como disse o nosso amigo do Uber, para fazer a proteção de vocês, que é necessária, que vocês tenham esse direito à segurança pública. E é uma segurança de todos, dos usuários, da sociedade, de todos que precisam, necessitam e usam o serviço do Uber. Então, quero dizer aqui que vocês contem com o meu apoio, contem com o apoio do deputado Elton Prado, mas nós precisamos realmente ampliar essa massa crítica de apoiamento a vocês, que não é uma disputa fácil, principalmente no que diz respeito a essa relação com as plataformas. Eles têm muito poder, mas nós precisamos vencer isso. E, de fato, derrubar todos esses prejuízos que o PL12 traz a vocês, que estão tramitando lá no Congresso, que é de autoria do governo federal, bem como todas as questões aqui no âmbito do Estado. Então, eu vou me ausentar aqui, mas vou acompanhar as discussões da comissão e dizer de antemão a vocês que contem com o meu apoiamento em todas as matérias de interesse de vocês que venham a tramitar aqui na Assembleia de Minas e nos espaços que a gente tiver de mobilização, de relação com o governo também, para que a gente possa levar essa demanda de vocês. Parabéns pela luta legítima, legítima. E a gente espera que vocês realmente sejam tratados com o respeito que vocês realmente merecem. Parabéns. Obrigado. Valeu. Obrigado, deputado, pelas palavras. Nesse momento, eu devolvo à presença o deputado Sargento Rodrigues. Agradeço ao deputado Eduardo Azevedo. Conseguimos superar a pauta lá na Comissão de Administração Pública. O deputado Elismar Prado, aqui peguei as últimas palavras dele. Quero agradecer. O deputado Elismar Prado, sempre muito coerente com o seu trabalho, e a sua dedicação. Inclusive, o ex-colega deputado estadual também, o Elton Prado, que a gente tem muito apreço e respeito pelo parlamentar, formam uma dupla de irmãos parlamentares de excelência, na defesa, inclusive, dos trabalhadores. Esse aqui, sim, eu sei que defende o trabalhador. Não é aquela turma que se apropriou do Planalto Central e que um dia, talvez até na origem, lá no início da década de 80, talvez lá na origem tinha até esse pensamento. Mas depois que tomaram o gosto pelo poder, e principalmente pelo dinheiro, pelo dinheiro público, acabaram esquecendo de quem realmente está aqui na ponta da linha. Eu precisei me azontar, mas contei aqui com a colaboração do deputado Elismar Prado e do colega deputado, que é membro efetivo da Comissão de Segurança Pública. Conseguimos aprovar o requerimento. Vocês conseguiram chegar em um time com a manifestação de vocês, não é, Eduardo? É raro acontecer isso aqui, a gente chegar, ter uma manifestação. Eu estava retornando ali do almoço, eu almoço aqui no restaurante dos servidores da Assembleia já há 25 anos, e estava retornando, o Eduardo Azevedo também almoça lá, Elismar, estava retornando ao almoço quando deparei com a manifestação de vocês. O que vocês estão fazendo, eu fiz lá em 97, enquanto segundo sargento da Polícia Militar, e tive a minha cabeça degolada naquela época, quando liderei uma greve em 1997. Mas a história, ela é escrita pelos homens que têm coragem, os homens e mulheres corajosos. E a minha fala aqui é no sentido de parabenizar vocês. Tem que vir para a rua, tem que bloquear o trânsito, e de preferência aqui na porta da Assembleia, porque aqui ninguém vai mexer com vocês, não. Aqui ninguém vai tentar tomar alguma medida mais drástica em relação a vocês. Como fica difícil para vocês ir em Brasília, a não ser que seja planejado, para fazer uma grande marcha de vocês, aqui na porta da Assembleia, é um bom lugar. Nós já, inclusive, com o requerimento aprovado aqui de minha autoria, deputado Eduardo Azevedo, e com a ajuda de aprovação do Elismar, que é a pessoa extremamente sensível a essas causas, nós aprovamos o requerimento. E depois, eu gostaria que vocês procurassem o gabinete, deixassem o contato das principais pessoas, tanto comigo quanto o Eduardo, e o colega Elismar também se assim dispuser, porque, para mim, é uma honra ter aqui, e eu não falo isso, não, é um colega que está lá na Comissão de Defesa do Consumidor também, brilhante ele, o Eduardo já faz essa dupla lá na Comissão de Defesa do Consumidor, pessoas que realmente são sérios, trabalham para a coletividade e defende interesse do cidadão. Estou do lado aqui de dois colegas, realmente, que a gente tem satisfação em trabalhar ao lado deles. E vocês deixam os contatos para que a gente possa marcar uma grande audiência pública, para que vocês tenham tempo de mobilizar e fazer aqui no auditório Zé Lenká, e a gente abrir aquelas portas do Zé Lenká ali, e aqui ele expandir. E aí a gente chama também deputados federais, a gente chama o senador, o Cleitinho, que foi o senador que eu apoiei, não foi o senador que eu apoiei. Então a gente chama o senador, vão chamar diversos deputados federais, vão chamar o deputado Wellington Prado, ele se encarrega de chamar o deputado Wellington Prado, eu vou chamar os deputados federais pelo PL, o deputado Nicolas Ferreira, o deputado Júnior Amaral, o deputado Marcelo Alvo Antônio, o deputado Domingos Sábio, deputados federais, que o projeto está lá, para que eles ouçam vocês, para que os legisladores federais ouçam vocês e conheçam a posição de vocês, infelizmente, pelo que eu percebi na fala de vocês ali fora, pegaram os sindicatos pelegos, acostumados a mamar nas tetas do governo, sindicatos pelegos, porque o que tem de nojento em sindicato pelego é tristeza. Eu lido com os sindicatos da segurança e associações diuturnamente, e quando a gente depara um que passou por lá de lá, daí é vergonha se eu olhar para a cara desse cidadão, porque sindicato é para defender trabalhador. E o que fizeram com vocês? Apunhalaram vocês pelas costas. Então, se é uma área que eu tenho vasta experiência, vasta experiência. Então, o sindicato que apunhalou vocês e passou para o lado do governo para arrebentar com a atividade profissional de vocês. Por que eu falei com o Elismar ali agora, no café, não é, Elismar? Estava chamando o Elismar, vamos lá me ajudar no colo para abrir a comissão, serão requerimentos rápidos. Eu falei, senhor, Elismar, se eles querem trazer eles para regulamentação, mas no formato, o Elismar falou assim, olha, poderiam até fazer, mas se o governo fosse sensível à classe, foram regulamentar, olha, senhor, gente, esses pontos aqui são positivos, esse, 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 e a gente vai tirar aqui uma beiradinha muito pequenininha para não impactar e a coisa não sobrecarregar vocês na porta dali, encarecer a corrida de vocês e aí vocês veem a fuga do cliente, porque o cliente vai falar assim, para que eu vou pegar um Uber? Para que eu vou pegar um mototáxi através do aplicativo se o presidente for lá em cima? Não, não quero mais, não. Pronto, esvaziou a profissão de vocês. Inclusive, eu já aprovi um requerimento semana passada, ou retrasada, se eu não estou equivocado, para discutir, inclusive, a questão de segurança de vocês. O requerimento é de minha autoria. Porque, vira e mexe, a gente tem notícia de um latrocínio. Está o cara ali, está um profissional do aplicativo, ralando o dia inteiro e, às vezes, a noite inteira, às vezes, naquela vontade de falar assim, deixa eu ganhar aqui esse dinheirinho aqui, porque esse dinheirinho aqui vai ser importante para a reforma da minha casa, para comprar uma cama melhor para o meu filho, para ajudar ali no vestuário da família, e ele pega uma corrida e não volta mais. Então, o que o governo federal estava fazendo com vocês, e vindo de onde, daqueles que um dia juraram que iam defender, chama-se tapa na cara, apunhalaram vocês pelas costas, que partido é esse? Partido que arrebenta com o trabalhador? Partido da teta? Que quer mamar nas costas de vocês e ainda trazer o sindicato para cima do cangó de vocês ainda, para tributar vocês ainda de forma arbitrária, compulsória? E depois que aprova a lei, é obrigado. Quer entrar? Está aqui a compulsória. Vergonha. É uma vergonha. Então, fico feliz em ver vocês manifestarem. Quando eu vejo uma manifestação de trabalhador legítimo igual a de vocês, a gente só tem que dar apoio. E esta comissão aqui abraça vocês de corpo e alma, pode ficar tranquilo. E aqui não vai aparecer ninguém para bater no cês, não. que se vier aqui para criticar, vai tomar a resposta à altura aqui. Aqui não. Aqui na Comissão de Segurança, não. Vamos ouvir agora o senhor Jonathan é do Almeida Cirilo mesmo? Jonathan do Almeida Cirilo, motorista de aplicativo Guerreiro do Asfalto. É isso mesmo, irmão? Se o senhor tem a palavra, fique à vontade. Obrigado a todos. Pega o microfone, suspende ele. Obrigado, obrigado a todos. Quero agradecer aos deputados que estão recebendo a gente, nós, motoristas para o aplicativo, hoje. Essa oportunidade de estar aqui, ela realmente é uma bênção para o motorista, para o profissional. Sim, a PL 12 barra 2024, ela não escutou o motorista de forma nenhuma, extremamente arbitrária. E nessa Comissão de Segurança Pública, para mim, é uma grande oportunidade estar aqui para falar justamente deste assunto. Segurança dos motoristas, motoristas mantenedores, que levam pessoas com segurança para cima e para baixo, e muitas das vezes não retornam para suas casas. É muito importante frisar aqui que nós, através de organização em grupos, associações, nós buscamos o melhor para o motorista, de tal forma que criamos monitoramentos, amadores mesmo, monitoramentos através de grupos, de WhatsApp, de centrais, de rastreadores, mas que o resultado tem sido fenomenal. Nós temos salvado vidas na rua, e isso, sim, deve ser lembrado aqui. Então, eu posso falar que, por exemplo, o grupo Guerreiros do Asfalto, nós usamos os monitoramentos de segurança, uns com os outros, nós treinamos os motoristas, preparamos para que ele volte para casa com vida. Só que a PL 12 barra 2024 vai de contramão a tudo o que a gente ensina nos treinamentos para motoristas por aplicativo. Ela vai extremamente de contramão quando ela obriga o motorista a aceitar corridas, quer queira ou não, ou serão bloqueados. E, caso for bloqueado esse motorista por aplicativo, ele não terá direito de correr atrás para que a conta dele volte ao normal, conforme está na PL. Pois é. E quero falar também sobre a Polícia Militar de Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais, a qual nós acionamos quando temos uma emergência pelo canal de comunicação do 190, nós temos a oportunidade, naquele momento, de ser recepcionado não por um policial, mas sim por um funcionário público da MGS, que, muitas das vezes, não entende a gravidade do que a gente está tratando com eles naquele momento. Em muitos casos de salvamento que nós tivemos até hoje, são 31 casos documentados usando a Polícia Militar. Até do porta-mala nós já chegamos a tirar motorista em situação de assalto. E, em alguns desses casos, que nós tiramos motorista em situação de assalto, nós tivemos uma extrema dificuldade de comunicação com o primeiro contato do 190, que se trata ali da empresa MGS, até que eles entendam que nós temos a localização em tempo real dos nossos motoristas, nós temos uma luta tremenda para que eles entendam através do 190, precisando, muitas das vezes, a que a gente acione, talvez, a própria Polícia Civil para ir atrás. Então, eu peço a vocês aí que aproveitem a oportunidade da Comissão de Segurança para cobrar maior efetividade do canal de comunicação 190 quando for se tratar de uma situação de um motorista por aplicativo. Uma vez que o motorista que está sendo acompanhado, nós temos a localização que muda de forma intermitente. O tempo todo ele está se transferindo de localização. Nesse momento, ele pode estar no porta-mala de um carro, ele já pode estar sendo espancado, já até mesmo ter sido morto. Mas nós temos a localização exata de muitos desses colegas e, quando nós ligamos para o 190, nós realmente ligamos para falar com a Polícia Militar e não com o funcionário público que não entende o que está acontecendo ali. Obrigado. Jonathan, essa... Agora, deixa eu te dar um testemunho como o segundo sargento da reserva. Eu sou o segundo sargento da reserva. Vamos lá. É uma crítica que eu também faço ao comando. Na tentativa deles de liberar mais policiais para a rua, substituíram o 190 por servidores civis. Por mais que eles sejam profissionais, por mais que tenham boa vontade, ainda falta a eles aquela perspicácia policial de entender. Essa é uma crítica que eu faço também, eu comungo com a sua crítica. E a gente espera ainda que a Polícia Militar possa reconvocar veteranos, veteranos, sargentos, para que eles possam exercer essa função. Porque ela realmente não poderia ter sido entregue a servidores civis, porque muitas ocorrências são, às vezes, até resolvidas por telefone pela perspicácia policial. Mas, nesse caso, você tem total razão. Eu quero deixar claro que, por exemplo, nós, do Guerreiros do Asfalto, nós não levamos nenhuma descontenda contra a Polícia Militar. Pelo contrário, nós temos total respeito ao trabalho que eles exercem, ao trabalho que eles fazem por nós, motoristas. Uma vez que a gente consegue real contato com eles, a gente tem efetividade das viaturas indo até esses motoristas, é onde que acontece o milagre do salvamento. É onde que acontece menos um caso de latrocínio a um trabalhador, a um pai de família. Então, eu parabenizo de todo o coração a Polícia Militar de Minas Gerais, porque se empenham com tudo o que podem para salvar a vida do motorista. Nós tivemos já vários casos, tanto na região metropolitana de Belo Horizonte, quanto a própria capital. Nós tivemos casos de salvamento dentro de favela, onde a polícia entrou de qualquer jeito, foram com as viaturas e conseguiram salvar o motorista, que já estava em sequestro. Então, sim, eu agradeço a Polícia Militar e torno a repetir. O canal de comunicação da MGS, hoje, infelizmente, pode acabar custando a vida também de um pai de família. E a PL 12 barra 2024 também vai de contramão à segurança do motorista, uma vez que tira o princípio básico do ser humano, que é o princípio do... Você ter a certeza que você pode ir, você está seguro ou não. Você será obrigado a ir em todas as corridas, você será obrigado a ir, senão será bloqueado, senão ficará sem seu emprego. E muitos desses motoristas hoje estão endividados. Se ficar uma semana sem rodar, não comem. Não pagam remédio, não colocam o gás dentro de casa, amam a água e a luz. Olha lá. Então, muitos dos pais de famílias que estão hoje trabalhando lutam tanto por esse trabalho porque entraram no molde de cassino, uma vez que as plataformas iniciaram as atividades mostrando renda e, aos poucos, foram tirando essa renda. É isso aí. Encerro minha fala. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar a palavra ao senhor Ian Campos de Rocha. Rocha. Isso. Ian Campos Rocha, motorista de aplicativo. O senhor tem a palavra. Primeiro, obrigado por nos receber aqui na Comissão de Segurança Pública. Agradeço aos deputados por essa oportunidade de falar em nome do motorista. Eu não vou me alongar muito aqui porque meus colegas já falaram muito bem em relação, mas eu gostaria de ressaltar alguns pontos que eu acho que são pontos críticos em relação às plataformas quando se trata de segurança. Hoje, a gente vê dois pesos e duas medidas. para tratar de segurança. Um é feito pelos passageiros e o outro é em relação aos motoristas de aplicativo. Basicamente, o que se faz é uma exigência muito árdua de critério de segurança para que um passageiro solicite um carro, ou seja, o motorista tem verificação de rosto, de documento, de carro, entre outras coisas, foto e tudo mais. E o passageiro, isso não acontece. Eu entendo que, para as plataformas, eles querem trazer qualquer passageiro para dentro dos nossos carros porque é eles que fazem movimentar o mercado de aplicativo. eles solicitam um carro e trazem dinheiro para as plataformas. Só que a questão da segurança com dois pesos e duas medidas diferentes é muito impactante quando uma plataforma nitidamente está interessada no financeiro e ela entende que, se eu exigir de um passageiro reconhecimento facial, talvez um documento como CPF, identidade, eu posso perder esse passageiro. e isso meio que com a concorrência se prorroga porque as demais plataformas acabam fazendo o mesmo. Então, um passageiro, a gente coloca estranhos no carro, ele pode chamar para um terceiro que não seja ele quem solicitou sem uma devida identificação e o motorista, ele está totalmente vendido sem nenhuma forma de se defender a partir do momento que o passageiro entra no carro. Então, eu acho que cabe a PL mal feita, como a 12 de 2024, não regulamentar nada sobre questões de segurança, fazer algumas exigências para proteger o trabalhador, já que eles querem nos tornar autônomo dessa forma vergonhosa que eles propuseram, pelo menos seja um autônomo que exija das plataformas condições idênticas de segurança, porque se exige reconhecimento facial, foto, identificação total dos motoristas, porque não pode ser feito no mínimo mesmo em relação aos passageiros. Então, isso é um complemento, os meus outros dois colegas quando trataram de segurança já falaram muito bem a respeito. Eu acho que numa PL nova ou numa PL que vá tratar do trabalhador, o mínimo que tem que ser exigido é a questão de segurança com o básico de informações de quem nós estamos entrando no carro, que hoje não acontece totalmente. Agradecemos o senhor Ian Campos Rocha, a presença informa aos presentes, e também providenciamos aqui um requerimento para tentar agilizar, que é uma angústia, uma ansiedade de vocês, requerimento assinado pelo deputado Sargento Rodrigues, Eduardo Azevedo e Elismar Prado, com o seguinte teor, os deputados que subscrevem e requer de vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhados ao presidente da Câmara dos Deputados, pedido de providência para extinguir a tramitação em regime de urgência do PLP 12, 2024, conhecido como PL dos aplicativos, e em sequência retirá-lo de pauta para então designar audiência ou consulta pública de âmbito nacional com a finalidade de debater e conhecer as reivindicações dos motoristas principais e interessados, entre aspas, mas que não foram ouvidos até o momento. Fecha aspas. Assim tendo em vista as manifestações ocorridas por todo o país contra o que o proposto no projeto de lei 12, o projeto de lei, o PLP 12, 2024. Este é o requerimento que está assinado pelos três deputados. A presidência, como nós nos encontramos na terceira fase, a presidência vai submeter o requerimento à votação. Os senhores deputados que eu aprovam permaneçam com o 5º. Aprovado o requerimento. Bom, então, a manifestação de vocês, nós já conseguimos aqui não só aprovar o requerimento, eu vou pedir à consultora Flávia que agilize a tramitação desse requerimento para que ele chegue ao presidente Lira o mais rápido possível. Já temos o requerimento para a audiência pública e eu tenho certeza, uma vez acertada aqui a data, para a gente fazer essa audiência e vocês trazerem aqui o máximo de motorista de aplicativo. Ao estabelecer a data, nós vamos convidar, eu vou pedir aqui o Eduardo para que ele consulte depois, depois, quando ele estiver no gabineteiro, mais tranquilo, ele consulte o senador da República, o senador Cleitinho, em que dia da semana seria melhor, se ele quer numa sexta, numa quinta ou numa sexta-feira, para que ele consiga participar, trazer aqui o empenho dele e, uma vez ajustado com o senador, eu vou também trabalhar com os deputados federais para que os deputados federais possam participar. Uma vez participando, se vocês conseguirem lotar essa audiência pública, vocês vão levar a voz de Minas para dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, isso é muito importante. É assim que os movimentos nascem, é assim que eles conseguem fazer com que as vozes de vocês, porque, eu repito, são 800 quilômetros daqui em Brasília e as dificuldades que vocês têm são muitas, inclusive, a dificuldade maior é financeira. Então, se você tem uma dificuldade financeira, é melhor você chegar em uma casa igual à Assembleia, tudo que nós estamos falando aqui está sendo gravado por áudio e vídeo, que pode, inclusive, amanhã ser utilizado por vocês, inclusive com as notas taquigráficas. Então, é através da Assembleia, canalizando em audiência pública, que vocês vão conseguir chegar até Brasília e vocês mostrarem satisfação. Agora, o grau de insatisfação de vocês vai estar atrelado ao número de pessoas que virá na audiência. Está certo? Perfeito. Está combinado? Combinado. Pois não. Existe lá... O nome do senhor é só para gravar. Paulo Xavier. Paulo Xavier. Pode falar. Existe lá na Câmara Federal, em Brasília, uma pesquisa, porque todo projeto de lei ele é colocado para opinião e pesquisa dos interessados ali no PLP. São 98% de rejeição ao PLP-12. Isso, sim, a gente sabe que uma grande parte não vota, mas são 2% apenas, que devem ser os sindicatos pelegos, como o senhor falou. os sindicatos estão ali em 2% e 98% rejeitam esse PLP. Então, é importante frisar isso, que é um projeto que eu chamo de Frankstein, que é um projeto que é um monstro, ele não tem nada que aproveita. O fato é, deputado, que nós deveríamos rejeitar esse projeto na sua íntegra, porque ele carrega com ele uma alma desses sindicatos pelegos. Então, nós não podemos, esse projeto, ele vem com todo vício, com toda a alma ruim. Nós precisamos, inclusive, protocolar. Não, esse não tem nem alma, não, isso é desalmado. É, é um Frankstein sem alma. Então, nós temos, deputado, foi protocolado um projeto lá em Brasília, que é o 536-2024, eu faço, acho importante registrar isso. Esse projeto 536, ele foi construído, sim, por motoristas. Então, nós temos uma comissão de motoristas a nível nacional que trabalhamos um texto e ele foi protocolado pela Frente Parlamentar. Nós temos uma frente parlamentar em defesa dos motoristas lá em Brasília, a qual tem um deputado até do PL mesmo, que é o Daniel Grobon, ele é do PL de Goiás. E esse, sim, esse texto, ele contempla aquilo que a gente realmente precisa na rua. Tanto a questão dos ganhos, da segurança, da justiça, da transparência, da segurança para o motorista. Então, assim, é um projeto a qual nós queremos que seja pautado e esse, sim, é interessante colocar em caráter de urgência, porque ele contempla o desejo e a necessidade dos motoristas. Obrigado. Ok. Podemos encerrar? Podemos? Vendo aí como é que vocês foram felizes na data de hoje. Já aprovamos dois requerimentos. Um, o deputado Elismar Prado acabou de dar uma sugestão para a gente pedir aqui à presidência também que faça a consulta pública aqui, também pela Assembleia de Minas, porque também é possível. Então, faremos aqui. Eu vou oficiar, eu vou pedir à Flávia que elabora o ofício ao presidente da Assembleia para também colocar em consulta pública o PLP 12 através aqui do meio de consulta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Já que tem 98%, não vai ser diferente aqui, porque esses percentuais acabam se repetindo. O que eu posso nesse momento é pedir a Deus proteção a vocês, saúde, energia. Eu sou pai de três filhos, então, quando a gente é pai, a gente sabe que a gente tem que guerrear o dia inteiro e, às vezes, a noite inteira para chegar em casa e olhar para os filhos e falar, não, está aqui, eu sustento os meus filhos. Meus filhos vão ter o leite, vão ter o pão, vão ter o chuveiro para tomar um banho, vão ter uma roupa limpa, um material escolar, porque isso para a gente é importante. Principalmente para nós, os homens, é a característica do provedor e do protetor da família, daquele que realmente faz esse papel na sua essência. Então, é só pedir a Deus que nos dê energia, saúde, proteção para a gente vencer mais essa batalha. E, obviamente, repito para vocês não esquecerem disso. Chegar lá e começar a contocar, eu tenho, eu participo diretamente de movimentos policiais, constantemente. Na última manifestação que eu esteve junto, tinha 2.500 policiais. Nós saímos da Praça 7, certamente, alguns de vocês estavam trabalhando no dia e subimos Afonso Pena e a Bahia e paramos lá na sede do governo, ali do BDMG, onde parte do governo despacha ali. Não é fácil mobilizar. Parece que o cara arruma todas as desculpas no mesmo dia que você marcou a mobilização. Então, reforça isso lá com eles. Ah, mas por que vocês conseguiram chegar aqui até a Assembleia? Porque vocês estavam aqui. Se vocês não parassem aqui com o trem elétrico, não é, Lisboa? Não parassem aqui com o trem elétrico, não solicitassem a presença dos deputados, vocês não teriam sido avisos na Comissão de Segurança Pública, formalmente. É porque veio. Se ficasse em casa lá, eu não dá hoje, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque é assim. Não tinha conseguido. Já aprovamos dois requerimentos. Vamos marcar a data. Vou ajustar aqui, inclusive, primeiro com os dois colegas deputados qual dia é melhor para eles, porque a gente precisa que eles estejam aqui, porque foram autores do requerimento também. Ajustamos lá com os senadores, deputados federais, que, tenho certeza, a gente vai pedir o empenho deles a participar desta audiência pública. Combinado? Combinado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, convoca os membros para próximas reuniões, desconvoca a reunião prevista para hoje, dia 26 de março, às 16 horas. Determine a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.